Oi, tudo bem? O filme é parcelado na sessão da tarde nesta quinta-feira. É um filme Loucas por Amor, Viciadas por Dinheiro. É um filme parcelado na sessão da tarde nesta quinta-feira. É um filme de 2008. É uma comédia. O nome em Portugal é Dinheiro Vivo. Veja o nome original do filme Bad Money. O nome original em inglês. Esse último tem um alçamento de 22 milhões de dólares. Se despesas para fazer um filme. Recadou 26 milhões. Bilheteria. Loucas por Amor, Viciadas por Dinheiro. É um filme de comédia criminal lançado em 2008. É vagamente baseado no filme britânico Hot Money. No site Hot Tomatões de Críticas, eu vou ter 22%. Seu lançamento foi lançado em 18 de janeiro de 2008. Esse é o filme. Vai passar na quinta-feira na sessão da tarde, que é um canal de informações, de filmes e séries. Seja bem vindo ao tempo e mais notícias de filmes e séries. Se você gostou, curte e até a próxima. E aí, meu irmão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou te chamar. Você quer ir junto, né? Vamos! Então a amiga quer te apresentar ela. Eu toque? Vamos! Vai! Então... Filme de terror! Por... Você não encripta o seu amargo. Não encripta mais. Uma vez? Tá! Claro! Viu, né? Tá matando então, filho. Noites. Grava o dinheiro da pipoca, filho. Eu, filho. Eu não sei, hein? Você esqueceu de... Levar o dinheiro da pipoca. Te pagar a pipoca tudo. Que... Que me deu... Minha menina. Me deu... Você sabe alguma coisa com ela? Eu só fico... Menina? Amizade. Hum... Amizade. Peguei o nome dela. É. É... Só pegou um telefone dela. Amizade. É... Você pegou um telefone dela. Verdade. É... Pelo menos dessa vez... Você não gritou. Mas que esse é o dinheiro da pipoca, né? Você tá me devendo, viu?